Essa semana bem informado de Altíssimo Astral, porque, aleluia, todos venceram. Ô, Leopoldo Siqueira, eu prometi e cumpri que seria um novo time do Atlético, é a minha nova gestão, aqui como representante do Galo, e também corrigindo esses erros internos do Galo, ganhamos com autoridade, com autoridade e novos tempos virão agora. É, o América já estava bem e acho que transmitiu energia positiva para esses dois aqui, e que agora, né, também experimentaram o gostinho da vitória. Dica do Dependendo América para alguma coisa, me interne, porque a minha loucura terá chegado no estágio máximo. Cruzeiro vence! Fora de casa contra o Corinthians, aquela vingança de 2010 e completando um ano do Hexa, mas tem bate-boca de conselheiros. Pois é, como nem tudo é perfeito, vitórias em campo, confusão fora deles. A gente vai ver e mostrar e falar de tudo isso aqui. Fica aí com eles. Com o Fael Lima, você pode protestar, vou deixar todo mundo protestar, pode cobrar do meu trabalho. Para você que está acompanhando, Gão, Toledinho e Fael, que está novamente proclamado presidente. Você tinha saído, entrou, saiu... Você estava naquele período de decidir, né, Leopoldo? Sim, fala demais. Por falar em decidir, ele é decisivo, né? E no Independência, você está querendo ser o rei. De quem que eu estou falando? Já é. Menino maluquinho. Passei o Jô, deixava em casa, Jô, passei você, vou passar o Fred daqui a pouco também. Passasse o Jô e ele está mirando o Fred. É o que que é isso, Fael? Não, não, Leopoldo, é que ele, na verdade, calculando apenas gols pelo Atlético, ele já é o maior artilheiro do Galo na Independência. O Jô tinha 27 gols e o Luan agora chega ao 28º. Pois é, ele falou que passou o Jô e agora está mirando o Fred. Então ele está contando porque os gols que o Judas fez por todos os clubes que ele passou. Judas? O Fred, o Fred fez gol pra caramba no Independência com o Cruzeiro. Ele tem esse nome na certidão, Judas? Ué, se o Fael está falando e ele pensa o Terno aqui, eu não vou discordar não, Leopoldo. Você está louco. Vão quantos gols então do Luan na Independência? 28º dele com a camisa do Atlético no Independência, Leopoldo Siqueira. E já já eu vou falar um pouquinho mais da mão palmatória aqui sobre ele e o outro jogador do Galo. Muito bem, daqui a pouquinho você fala então, porque agora o meu recado é pra você que precisa daquela segurança, né? São 29 anos de sábado. Ô Roberto, eu pensei nisso aí, rapaz, 1 a 0 pro Corinthians. 1 a 0 pro Corinthians e tudo isso agora. Poxa, tu tá rindo de quê? É o Coringão, rapaz. Muito bem, muito bem. É dico. Eu lento, hein, velho? Precisei dar a dica da piada pra vocês fazerem. Aham, sim. Já lancei o Batman. O Breno usa isso, viu, velho? Obrigado? Tudo errado essas perguntas. Pelo amor de Deus, Abel Braga. Se estiver pressionando os caras lá, meu amigo, não mete três volante. Vamos fazer dois, vamos fazer três. Tempo Norte. Vem de glória. Santa salvação, Batman. Ainda bem que nós ganhamos do Coringa lá, né, meu amigo? Falou em super-herói, Jorge, o Gão aqui é ex-perno. E eu vou te falar. Você falhou também, hein, Rob? É, não. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Já levaram a Copa do Brasil lá com influência e interferência da arbitragem. E agora, de novo, ganhando ali de uma maneira. Aquele empurrãozinho que o Fred simulou, que nem encosta nele ali, que o Fred se joga. Olha isso. Não sei não, hein? Olha, gente, a preocupação com o Cruzeiro, ele é gigante do Atlético, velho. Alcança, depois você comenta. Valeu. Alcançar o quê? Eu já estou na frente da tabela. Alcança o Cruzeiro na história. E aí, aquele lance anulado que teria empurrado o Fred, que ele deixa claro que a interferência é grande. Daqui a pouco tem mais Tramelas e as ações do presidente autoproclamado do Atlético. O Coelhão subindo e o Cruzeiro melhorando dentro de campo. Fora de campo é bate-pouco. Daqui a pouco a gente fala. E o Perrela se autoproclama. Pra essa caneta aí, Cheiro. Pra essa caneta aí. Quem quiser protestar contra o meu mandato, depois tem ingresso mais barato. Comigo. Voltamos com o Toledo, o Gão e Fael. Que agora vai saber quem é que acreditava, quem é que secava. Eu. E confiava em goleada agora. Ah, é? Ah, você vai ver. No Tramel eu apostava em goleada. Vem. E nós temos intimidade com o Santos. Agora quem dá a bola é o Santos. Empolgante. O Santos é o grande campeão. Faz tempo. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0 pro Santos. 2 a 0. Ó, contra o Santos. Caiu na rede a peixe. Lê leal. Galo vai golear. Se não tem certeza, você não fala. 4 a 0. 4. Quero-se novos ares do Galo. Ah, eu te digo uma coisa. Meu amor, se você estiver achando muito. Divina, querido. É, em cinco anos de programa eu acertei umas três Tramelas só e ali eu falei, 2 a 0. Eu falei, não, hoje eu vou acertar, vai ser uma goleada mesmo. Mas tá bom, vou reclamar não, Leopoldo Siqueira. Mas 1 a 0 também seria goleado. O mais importante é voltar a vencer, levantar a crista e continuar a nossa superioridade de Minas Gerais. Pode tá bom, mas pior que eles, a gente não fica não. É, claro que o Leopoldo falar, ele vai dar aquela cutucada porque a gente não vai poder responder, né? Eu já desfraguei ele esse programa. Toca aí, Leopoldo. E o coelhão também tramelado da alteração. E o Clint Eastwood é o grande herói do Velho Oeste. Então, meu amigo, vai ser 1 a 0 pro Oeste. 1 a 0. No velho bom, bang bang. Ele não vai não. Eu gosto dele, não é igual o time desses caras não. Tá a casa da mãe Joana. Agora contra o Oeste, nós vamos chegar lá e vencer tranquilamente e vamos partir pro G4. Olha aí, gente. 2 a 0 pro América lá dentro, tá? Aham. Sei. Sabe o que é mais legal? Ganha, ganha, ganha e não entra no G4 de jeito nenhum. Não entra não. Vai ser mais legal ainda se ficar na segunda divisão ganhando. A camisa do artilheiro aqui, do Flávio, né? Tá rasgada já. A fase tá ruim, já tá incrível. Tá rasgada a camisa já. Se tiver alguma danificada é por causa da raça, da vontade, da determinação do América, que tá chegando, tá chegando. Daqui a pouco, nós vamos ficar em segundo lugar ali e se o Bragantino tropeçar, a gente ainda passa isso. Pois é, e o Santos também, tava chegando, tava chegando, tava pensando em título, mas encontrou uma espora afiada pela frente. No outro, o que que aconteceu, Fael? Veja aqui. Aqui quem manda é o Galo, né, velho? O Galo jogou hoje com raça, né? Jogado, tem que mostrar isso mesmo pra gente, entendeu? O Galo precisava de uma animação maior. Acho que, eu não tava botando muita fé no Mancinho não, vou ser sincero, mas eu acho que ele trouxe isso pro time. Um minuto de jogo, o primeiro gol de vários do Luano Independência. Um gol importante pra mim, principalmente, marca pessoal, mas isso não é o que interessava hoje, o que interessava era a vitória. Sim, o Santos está à frente na tabela e o Expresso está pedindo passagem. Por isso, a chapa esquentou no orto. A gente precisava fazer alguma coisa pra mudar essa situação. E diante de quase 22 mil torcedores e com conflitos entre alguns deles, o Atlético marcou o segundo gol, o trigésimo quinto do zagueiro artilheiro. Pelo momento que nós vivemos, né, então é um gol que nos dá confiança e a equipe vence, né, e esse somatório de coisas nos deixa tranquilo pro restante da competição. Vitória que não vinha a cinco jogos. Olha que alívio essa volta pra casa. Realmente, a gente via bem preocupado, não só com o rendimento, mas principalmente com os resultados que não vinham acontecendo, já que a equipe vinha trabalhando bem. Rafael, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, a gente aqui na imprensa, na comunicação, a gente vai fazendo aquela análise tática com o passar do tempo e vai perdendo aquele calor de arquibancada, vai perdendo aquele sentimento. E várias vezes eu falei que o Tchará e o Cazares tinham mais qualidade técnica que e o Tchará e o Luan no time titular. Mas aí, entra a diferença do Atlético na história, colocar coração em campo, vestir o manto alvinegro. E esses dois ontem vestiram, querendo vestir a camisa do Galo, querendo sair de campo com a vitória, isso faz toda a diferença. Parabéns, o Tchará e o Luan, vocês tiveram o sentimento alvinegro dentro de campo. Pera aí, agora eu quero saber o seguinte, dentro daquele combinado que não rolou, o presidente, o presidente autoproclamado, dá pra repetir a frase do torcedor no final? Pra gente fazer dentro do combinado? É verdade, né? Quanto tempo que eu dormi hoje? Dormi quatro horas e meia? Estiveram no ponto aí, a gente vai perdendo tempo, porque o cara a gente combina uma coisa, o cara faz outra. Vai ser normal, né, Toledo? Exatamente. Pera aí, presidente, mami, combina uma coisa e faz outra. Ah, normal, presidente. Eu acho que você devia dar uma ordem pra ele, que é dormir mais. Porque eu tava vendo o programa pela internet, pelo YouTube lá em Diamantina, esse menino parece que ele tá em um supando, assim, aquela olheira de não dormir. Então vamos lá, recado da torcida, para o presidente autoproclamado na bancada. Recado. Rafael, pelo amor de Deus. Ó, e o seu recado é ouvido aqui, eu tenho a missão de representar milhões de atleticanos, é um prazer, uma honra, estarei aqui comprando briga, aceitando críticas também. É bom, sempre bom, aceitar críticas e ter autocríticas, e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo pra ter um galo muito melhor. Pode protestar contra o meu mandato, que eu não vou mandar parar. E, aliás, quem protestar, eu vou fazer promoção de ingressos. Se levar um cartaz, proteção contra a minha administração, vai pagar mais barato. Porque o galo é do povo, é o povo quem manda no galo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão toda, essa polêmica sobre cartaz, mais camisa e tudo mais. Fael, você, na semana passada, se autoproclamou o presidente e anunciou algumas medidas. Com apoio popular. É, agora tem uma medida que você não anunciou, mas parece que é sua. Toledo, vê se eu não tenho razão. Vamos ver aqui a próxima, hein, vai? O Otero jogou com uma chuteira branca e outra preta. É coisa de presidente maluco, né? Ou não? É, isso pode ser coisa de presidência também, Leopoldo Siqueira, né? Pode ter sido alguma simpatia também. É você que falou lá, tem que mudar tudo. A impressão, eu que estou sem óculos aqui, quem achou meu óculos na independência, ontem falou, vou devolver. Dá a impressão até que ele está jogando de meia, né? Só com uma chuteira. Está jogando de meia. Isso engana o adversário, né? Porque o cara olha para a chuteira preta, vê uma branca, acha que é outra chegando. Bate com a cobertura e deixa ele passar. Então eu critiquei esse baixinho, ele baixinho e colocou o coração para o faltanismo no galo. Fala aí, coração, esse coração que bate forte nesse peito celeste, hein? Que coisa, hein, Hugão? Outro dia estava aqui, matemática. E agora? Não mudou nada, não. Não, você continua preocupado ainda. Estamos brigando ali embaixo ainda, é, não. Não mudou a mole aqui, não. Mas olha o que o Abel fala, que os caras falam sobre essa vitória no Itaquerão. Fala, Abel. Fala, Abel. Mas o que é legal é que todo mundo foi no seu limite, cada um lutou por um palmo em cada pedaço desse campo. Mostrei a eles que às vezes é importante, você tem que recuar, não. A gente marca alto, mas não consegue todo jogo, né? O tempo todo, 90 minutos. O importante é que nós não abdicamos de jogar. Não, no nosso espírito, acho que a confiança que o Abel está dando para todo mundo, né? Com o Abel não tem jogador mais velho, jogador mais novo. Acho que todo mundo com ele é igual, confiança para todos. É isso que a gente precisava no momento delicado que a gente estava passando. Então, acho que todo mundo está se sentindo importante agora. Todos estão jogando bem. Até hoje, Joel, depois de tanto tempo sem jogar, hoje entrou, nos ajudou ali nos minutos que ele teve em campo. Então, é isso. É isso que a gente queria. Era um treinador assim que a gente estava precisando. Então, foi uma cutucada no Sene, de novo. Ah, vou esquecer o Rogério. Você não vai largar esse cara para lá. Ok. Fala uma coisa para vocês, gente. Eu gostei muito da postura do time em campo. Até tem um motivo, de repente, para dar uma cornetadinha em um ou outro aqui, principalmente por causa dessa jogada. Mas eu tomei uma postura que foi valorizar os três pontos conquistados. Valorizar a vitória. Valorizar o empenho. A entrega do time. Porque a gente realmente percebe novos ares e mudanças dentro desse clima, dentro das quatro linhas. É um Cruzeiro hoje aguerrido. Um Cruzeiro que corre atrás do resultado. Um Cruzeiro que não se intimida com o adversário. E vale também dizer que jogar contra o Corinthians lá dentro, meu amigo, é muito difícil. E é muito complicado. E dentro, se eu não me engano, acho que dos últimos seis jogos, o Cruzeiro já ganhou quatro vezes contra o Corinthians. Em confrontos no Mineirão e também na Arena Itaquerão. Inclusive, valeu o hexacampeonato da Copa do Brasil do ano passado. E esse do final de semana, agora de sábado, que valeu a vingança de 2010. Quando aquele, né, o juiz, que eu não vou nem citar o nome aqui, apita aquele pênalti lá. Apita o pênalti com o Ronaldo. O pênalti do Gil no Ronaldo. É, que tirou o título, a possibilidade de título do Cruzeiro brasileiro. Não, é importante citar Sandro Meirahit. Não, não faço questão. Mesmo envolvendo o Cruzeiro, quando fala de arbitragem, eu gosto de dar nomes, como por exemplo, uma aí que trabalha comentando arbitragem. Mas é mais que todos eles, que inclusive, ou principalmente os que foram polêmicos, viram depois comentaristas. Pois é, Leopoldi. Você vai nos corredores da CBF, os piores estão trabalhando lá, sabe? Na hora do Copa, que a gente comenta melhor, é total desconhecimento de regra de futebol. Ou então não passaram pela escolinha para poder criticar o segundo gol do Cruzeiro na jogada do Ederson. É no mínimo desconhecer regra de futebol, ou então atitude de peladeiro. Falar assim... Não tem que reclamar de nada, não. É o lança, é o lança. Ficou muito claro, né? A gente reclamou que o bandeira levanta a bandeira, né? Assinala o impedimento. E por isso o jogador... Mas jogador não tem que parar, não. Porque quem manda é o ar. Porque quem manda é o ar. Daqui a pouco mais informações e mais comentários sobre isso aí, porque agora, essa vitória, o Gão, fez com que o time melhorasse muito a sua nota na matemática, no departamento da UFMG. Olha aqui, o Havaí tem agora 99,3% de risco de rebaixamento. A Chapecoense 98,8%. CSA 56,4%. Ceará 52,3%. E o Cruzeiro está em queda livre nessa matemática aí, o que é muito bom, né? Nessa aí é ótimo. Nessa aí é ótimo. 32,5% de probabilidade de queda. A essa altura você diria o quê, o Gão? São quantas vitórias ainda? Aquela mesma coisa, a mesma conta? Na verdade, sim, o Cruzeiro, pelas contas que eu fiz e pelo que eu vim estudando do campeonato, talvez o time se salve com 39, 41 pontos, dê para se salvar. Mas eu acho que... 39 pontos. Você está... Pelos cálculos. Pelos cálculos. É porque a galera de baixo também está colaborando bem. Mas é bom não contar com isso. Eu acho que o Menezes, por exemplo, eu subiu para 26,9. É porque no jogo contra o São Paulo, eu falei que vencendo o São Paulo e o Corinthians, dependendo dos resultados, o Cruzeiro iria a praticamente 33%, né? Está com 32,5% agora. Ou seja, mais uma vitória agora contra o Fortaleza e pegar uma sequência bacana para diminuir esse percentual e aí a gente buscar novos ares no campeonato brasileiro, porque ainda tem objetivos ainda nessa competição. O meu ponto se quer. Você está com 2,3, isso não é risco, né? Não, não. Agora nós paramos de olhar para baixo agora, vamos olhar para cima ainda. Quem sabe fazer um milagre nesse campeonato agora, porque o astral é outro, mas Ceará e CSA jogam hoje, o Ceará com o Bahia, o CSA com o Botafogo. Eu acho que o Cruzeiro pode atingir 50% amanhã aqui no programa, viu? O Faleza, que o CSA, então, vence quem? O CSA vence o Botafogo e o Ceará vence o Bahia. É, o Botafogo joga em casa e o Bahia também joga em casa. O Ceará iria para 29 pontos, passa o Cruzeiro, o CSA também vai para 29 pontos, passa o Cruzeiro. Isso já passou de Cruzeiro, volta para 18. Isso já passou de matemática, né? Não, Leopoldo Esqueira, é muito fácil. Isso é muito fácil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ganhei e estou ainda assim com uma postura radical aqui, criticando, mas resolvi apoiar o time nesse time agora, nesse jogo especificamente. Vamos lá. Fael ganhou, mas está querendo falar do Cruzeiro do mesmo jeito. Não aguenta. Não aguenta. Olha lá. Estou aqui no meu carro pensando... Daqui a pouco você vai receber a faixa presidencial. Está bom, Fael? Presidente autoproclamado. É mais uma dessa bancada. O Cruzeiro eu torço muito para o Cruzeiro cair, mas o time é muito superior aqui. Com certeza. Olha só, por exemplo, essa rede que vai sacudir aqui, Chapecoense e Goiás. Não tem como dizer que a Chape já está lá. Mas quem diria que a Chapecoense ganharia do Goiás? A Chape fez 2x0 com o Everaldo e o Henrique Almeida. É, quem diria que a Chapecoense ganharia do Goiás? O jogo foi em casa, na Arena Condá, na casa da Chapecoense. E no segundo tempo, o Rafinha e o Rafael Weiss fizeram os gols da vitória... Perdão. Do empate do Goiás. E o João Ricardo, amigo do Toledinho, diz que agora não tem jeito mesmo. É, a Chapecoense, ela consegue alguns milagres, né? Ganha de 2x0 e ainda perde. Agora bem feito, Ricardo. Vai disputar a segunda ano que vem e nós a primeira. Traidor. Largou a gente aqui. Agora foi o primeiro. O outro militar também, despencando, é o Havaí que perde com esse gol do Arboleda. Dois times catarinenses que perdem a Serie A ano que vem. E o Fiennes também provavelmente não sobe. Em menos de cinco minutos o Rafael se contradiz, porque ele falou que o Cruzeiro ia cair. Já falou que o Havaí que a Chapecoense estão descendo. Não, mas eles já são diretidos. Já o Figueiredo está caindo para C. E a gente vê a vitória no Fortaleza. 2x1 em cima do Grêmio em reserva, que depois da manhã tem decisão na semifinal da Libertadores com o Flamengo no Maracanã. A gente pode repetir aí só o Fortaleza? É possível, Mentinho? Porque é o seguinte, o Cruzeiro vai ter agora a próxima partida com quem? Fortaleza, sábado no Mineirão, meu querido. Não tem jeito. Então, esse Fortaleza de Rogério Senna, o jogo é? Sábado no Mineirão. Vamos para ganhar. Para ganhar, vamos para cima. O Rogério Senna vai vir com muita sede. Dizem que ele e o Thiago Neves já se entenderam e tal. Ah, mas essa entrevista, o que a gente mostrou agora há pouco, foi uma cutucada no Senna. Ah, mas posso ser sincero? Eu não estou nem aí. Foi ou não foi? Você não cutucou? Eu não estou nem aí para isso, Leopoldo. Agora, o torcedor que ficar aí nessa de baba-ovo do Rogério Senna na internet, amigo, você abre seu olho que você é cruzeirense, irmão. Você é cruzeirense. A gente tem que ficar do lado do Cruzeiro. Tem que dar moral para Rogério Senna e não. Rogério Senna é treinador do Fortaleza. Nós estamos torcendo para o Cruzeiro. E outra coisa também, tem muita coisa que aconteceu dentro do Cruzeiro na época do Rogério Senna que a gente tem que colocar a boca também no trombone e começar a falar principalmente da injustiça dele deixar o jogador falando sozinho em vestiário. Ah, pera, 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 pera. A gente tem que falar? Então fala. Fala. Sem problema nenhum. Mas no dia eu falei. Mas no dia eu falei. Não, não, no dia eu falei. Eu não omiti nada aqui, não. No dia eu falei que foi uma falta de respeito do Rogério Senna de sair do vestiário no momento em que o Dedé pede a palavra. Ele simplesmente faz assim, olha e sai do vestiário. A preocupação com o Cruzeiro. Vou falar uma preocupação. Preocupação com o Cruzeiro. Está vendo? Isso me entristece demais essa crise. Continue aí com as dúvidas. A questão é que o time realmente está recuperando dentro de campo, diminuindo a cada rodada o risco de rebaixamento, que é muito bom para o futebol mineiro como um todo. Porém, nos bastidores a coisa continua muito ruim. A gente vai falar disso daqui a pouco. Porque o Cruzeiro tem um balde de água fria no Palmeiras para continuar na briga pelo título do Brasileirão. E o Palmeiras vem caindo. Voltou com o futebol dele, que é um futebol que não propõe o jogo, né? Marcelo Serino fez 1x0 e o Deverson empatou. E aí você vê o Vasco ganhando no Internacional no Beira Rio. Depois que demitiram o Aldair Helma, o Internacional ficou regular, né? É, está ruim sempre, né? E teve esse gol anulado aí, realmente foi um gol bonito. Mas o jogador do Inter, ele sai derrubando todo mundo ali da defesa do Vasco. Rapaz, o Lucha deu uma resposta no cara. Você está reescrevendo sua história e o que é isso, meu amigo? Uma história é grande demais para eu reescrever ela. Foi nesse lance aí confuso que o Marrone conseguiu fazer o gol da vitória vascaína. E o Lucha levantando o Vasco, né? Com salários atrasados, uma crise terrível lá no Vasco. Aquele buscando ânimo nos jogadores, os jogadores reagindo no campeonato. E quem continua nadando de braçada no Brasileirão é o Flamengo. Venceu o Clássico no Maraca. Primeiro gol, Bruno Henrique, cruzamento do Rodney. No iniciozinho do jogo, tu olhei. É, e ainda teve um pênalti no Gabigol, que o hábito mesmo vendo o Vasco... É, o Daronco. É, fez um erro danado, porque foi um pênalti escandaloso. E depois o Gerson faz isso aí. Eu quero saber de você que tem toda a... Não, pode ir no papo, gente. Toda a geometria do retângulo verdejante, como diz o Dada. O cruzamento aí, Bruno Henrique queixo no ombro. E o outro gol. O Toledinho, você acha que a bola ia entrar? Ou o jogador deu uma de artilheira ali? Ou o zagueiro do Flores, o Gerson. Você acha que essa bola entrava? Ah, ela estava bem direcionada. Estava bem direcionada. Ele ficou com medo ali de fazer um pênalti. Ele não ouça isso. Ele ficou com medo de fazer um pênalti e fez um gol. Ele fez um gol. Ele não ouça isso. Mas que bom resultado, hein? E o Pente, ele sofreu o gol e se expulsa aí. Agora, as chances do Flamengo superam uns 90 e... Quanto? 97%, né? Flamengo, 64. É o líder. Palmeiras, 54. 10 pontos diferentes para o segundo colocado. Santos, 51. São Paulo, 46. Este é o G4. Eu vi um comentário interessante outro, que o cara falou assim. Quem está errado aí é o Flamengo. Está jogando demais. O resto está na média do Brasil. O resto está equilibrado, né? O resto está equilibrado. Então, quem avacalhou o campeão brasileiro foi o Flamengo com esse belo futebol para frente, bonito, que é o verdadeiro futebol brasileiro. Léo, o Inter vai continuar uma queda ali. O Corinthians também. O Grêmio ganha Libertadores, abre uma vaguinha ali. O Galo entra num G7, num G6 aqui ainda, viu, Léo? É, aí perde mais duas. Ele fala, irresponsável, diretoria, que não sei o quê. Vai cair, senhora, vai cair ano que vem. É isso aí, gente. A vida do Atlético é essa aí. Isso que vocês estão vendo. Ganha uma, dá o campeão, não sei o quê. Tá o pé de outra, vai cair. É isso aqui que você está vendo. Você está falando com o presidente alto por uma camada. Como é que é? Eu tenho nada com o presidente dele. Tenho nem com o presidente do meu time, vou ter com dele. Segura a vida. Seguranças. Por favor, remova esse menino aqui. É, vem tentar a sorte. Virar na página aí, a gente vê o Cruzeiro fora do Z4. E hoje tem empate, né, tem vitória do Botafogo, tem vitória do Bahia também e vitória do Botafogo. O Bahia vem sendo o seguro ali, né, é o CSA? Rapaz, se bem que o Botafogo empatando vai ficar bom, hein. Eles podiam empatar essa turma toda aí. E o Cruzeiro pode confiar no Gão, fazer só 39 pontos que escapa. Aí, ó. Muito bem. Então, presidente, autoproclamado, é hora de receber as faixas. A faixa. Não, nem vem. Por favor. Senhor, que eu nem falei, né, a gente já correu. Não, eu já vejo andando, vai lá com ele. Vem lá com o Galo e já saem morrendo. Quem vai colocar a faixa presidencial, o presidente de Alho. Ele é alto o próprio mesmo. Se alto e faixa. Eu não sei colocar esse tem. É assim mesmo? Ah, isso. Ah, acertou agora. Ih! Vocês fizeram uma pegadinha aqui. Já deu ruim, hein. Já deu ruim. Já deu estragado, Gão. Olha só, bicho. Ajuda aqui, Leopoldo Siqueira, minha coordenação motora. É por isso que eu não passei no psicoteco, meu irmão. Bom, vai te dar uma zada a zada. Olha, faz isso não, velho. E o mais importante, pensando grande para 2020, não fazendo farra de contratos. Quem me criticar, seja conselheiro ou torcedor, vai poder, porque aqui não vai ter censura. Novos tempos para o Atlético. Se um diretor me fizer tomar uma decisão que não seja correta para o clube, eu não vou seguir, eu vou passar a questioná-lo e depois vou repetir aqueles sete procedimentos do meu mandato, que agora eu esqueci, que eu estou sem dormir, não vou lembrar de cabeça agora. Beleza? Número 1. Grande abraço, obrigado. Vida a Série B. Fui na arquibancada ontem, Leopoldo Siqueira, mais de 100 pedidos de abraço aqui na bancada. Não dá para atender a todos. Se eu mandar para uns, não mandar para os outros. A turma fica chateada. Sintam-se abraçados. Obrigado pelo carinho contra o Atero do Esporte. E fui lá, ouviu que o povo quer que o Atlético seja em 2020. O Atlético, daqui a pouco, então, mais para os outros. O Atlético foi da arquibancada, é um safado. Nós temos um azar no Brasil de presidente falar demais. É, pois é. E quem está feliz demais é o Toledinho e os americanos também. Olha aí. O gol que deu a vitória sobre o Oeste, um jogo fora de casa. Difícil, né, Toledo? É um jogo difícil, não foi um jogo muito bom, não, mas o América se postou bem, teve algumas oportunidades e o Flávio nessa aí foi oportunista duas vezes, né, para fazer o gol. Isso é importantíssimo. Porque até o finalzinho o Curitiba também estava perdendo e a gente estaria passando o Curitiba. Com o empate, nós ficamos com a mesma pontuação e o Curitiba ganha em alguns critérios de empate. Mas o América está bem demais e eu tenho certeza que ele vai esperar o Curitiba, o Atlético de Goiás e o Bragantino que fica esperto lá na frente. Aí a classificação América continua fora do G4, mas veja bem, há um ponto do Curitiba que ainda tem um jogo a menos, né, e há dois pontos do terceiro colocado o Atlético Goianiense. E está muito perto o Toledinho. Tá, e não está muito longe do esporte também não. Então, eu acho que ali o Bragantino já subiu. Agora, nós estamos brigando por essas vagas aí. Para quem estava na última colocação, isso é um milagre. Feito pelo Guardiola das Gerais, o Felipe Conceição, o novo Tele Santana. Vou fazer uma estátua para esse rapaz e colocar aqui do lado do coelhão. Pois bem, milagre é não ter bate-boca no futebol, né? Sim, meu Deus. Alguns fazem parte, né? Não está no jogo, no calor e tudo. Outros são de bastidor, outros são por causa de política, o Gal. É, presidente do conselho e agora gestor do futebol. Teve áudios vazados num grupo de conselheiros do Cruzeiro. Teve réplica, tréplica e tudo mais. Ouça, veja mais detalhes, inclusive, ali no superesporte.com.br. Mas ouça com atenção, porque a gente precisa dar uma debatida nesse bastidor quente que... Cadê a paz, o Gal? Fala primeiro o José e depois o Giovanni Baroni. Eu só retirei o nome do Giovanni pela entrevista que ele deu. Não é hora disso não, cara. Eu peço a vocês, vamos ter paz, caramba. Né? E quem é Wagner pra me pressionar? Ou quem quer que seja pra me pressionar? Né? Eu sou imune a isso. Até porque eu não tenho interesse nenhum no Cruzeiro, a não ser ajudar o clube. Vamos parar com essas frescuras aí no grupo, né? Com esses comentários que não somam nada. O Cruzeiro é muito maior do que todos nós. Vamos remar juntos pra frente, poxa. Você foi pressionado, Zé Zé Zé. Fizeram até a baixa assinada lá hoje, ficaram te ligando. Inclusive, você apagou o áudio que você me enviou ontem à noite. O áudio que você me enviou ontem à noite, você falou assim, os caras lá estão p***s porque você escreveu isso. Eu fui claro pra você que a decisão de te tirar era minha, pela entrevista que você deu. Você é incendiário, rapaz. Ajuda o clube. Você recuou porque você foi pressionado, porque hoje o Serginho tava lá com o gaúcho lá, fazendo a baixa assinada. E aí você não vai suportar essa pressão, irmão. Você na sua entrevista disse que eu falei pra você, que eu falei pra você que fui pressionado. Você já é homem, rapaz. Deixa de ser moleque. Pois bem, o Barone, no caso, compôs a chapa de Sérgio Santos Rodrigues, que foi apoiada pelo presidente do Conselho Zé Zé Perreira. E agora ele tá batendo boca exatamente com quem ele apoiou, porque ele abraçou, agora na diretoria, o Wagner Pires com quem ele disputou. Então a política deu uma reviravolta interessante lá no Cruzeiro, hein, Hugo? Tá, então vamos lá. Quem dá as cartas realmente é o Zé Zé Perreira, porque achei que esse conselho gestor tinha sido determinado pelos próprios conselheiros. Mas não, mas então ele determina quem entra, quem sai, quem fica e quem não fica. É isso, realmente? Não conheço a pessoa do Giovanni Barone, não conheço pessoalmente, conheço, assim, distorcida, né? E tal, mas se ele é oposição, é muito bom você ter uma oposição também dentro de um conselho gestor. Como é que é? É apenas os favoráveis ao Wagner? Agora, sobre o Wagner não pressionar o Perreira, gente, o Wagner não pressiona ninguém, né? O Wagner, o próprio Perreira falou, ele é a rainha da Inglaterra, meu amigo. Ele é o presidente figurante aí no Cruzeiro, sinceramente. Primeiro porque ele deu um documento pro Itaí Machado, o Itaí Machado regia como ele queria o Cruzeiro. E segundo, agora o próprio Perreira tá falando, que ele não manda absolutamente nada lá dentro. Agora, sobre Gaúcho e Serginho conversando, tem que olhar esse negócio aí, hein? Tem que olhar esse negócio aí, viu, Perreira? Tem que olhar isso aí, esse conselho de gestor tem que olhar esse negócio. Como é que é? Pedido de demissão? Tá dentro do Cruzeiro? Não tá? Como é que é? Informa pra gente isso aí, porque esse negócio aí não tá legal, não. O conselho de gestor que viria pra resolver a questão, tá dando briga também? Tá dando problema também? Aí não dá, né? Não, mas aí é fácil, pô. Eles têm que pegar um clube organizado, igual a América, que tem conselho de gestor, e fazer um curso lá. Não é assim que criando conselho de gestor, não. E nós temos dois presidentes autoproclamados, o Fael e o Zezé Perreira. Não vou nem conversar sobre isso, não. E a confusão que teve na arquibancada da independência, hein, Fael? Olha aqui. Meu ponto de siqueira tem acontecido em todos os jogos, né? Já até identifiquei algumas carinhas ali, que eu vejo todas as partidas do Galo na arquibancada. Entrei em contato com torcedores e com o Lucas Couto, responsável pela administração dos estádios nos Jogos do Galo, né? E ele falou que nenhum torcedor foi retirado, que era um início de confusão entre dois grupos, que um estava protestando, o outro achou que não era o momento, né? Apesar de achar que todos aí estão protestando contra o Sérgio... É o que a gente está ouvindo, inclusive. Dá um só, pessoal. Tem o Pia aí, que é palavrão. Eles estão protestando contra o presidente. Havia uma camisa escrita fora sete câmeras. A informação do Atlético foi ela de que os seguranças foram até lá para observar ou então tentar agir de acordo com um tumulto, um conflito que já estava acontecendo. E não foram orientados, nem determinados a eles, que tirassem ou pedissem ao torcedor que tirasse a camisa. Exatamente. O que o Atlético me passou é que eles foram lá por outra confusão, que os seguranças estavam lá por outro motivo. Já os torcedores que estavam na arquibancada relatam que haviam pedido para que o torcedor retirasse a camisa, mas a gente vai abordar mais esse assunto. Aconteceu! Comecei a sorrir, viu, Norma? Não, não quero nada. Comecei a sorrir, tá vendo? Comecei a sorrir. Leopoldo Siqueira, uma atitude do Cruzeiro que eu achei louvável, que foi jogar com o Corinthians sem medo do adversário. Um time mais seguro, um time mais confiante. É bem verdade que logo no início o time do Corinthians tenta agredir um pouco o time do Cruzeiro, vem pressionar, mas logo em seguida o Cruzeiro se encontra em campo e começa a apertar, começa a pressionar. O Fred perde dois gols na cara, um deles é esse aí, Leopoldo, que não pode perder esse gol, não pode perder essas chances de jeito nenhum. Logo em seguida o Corinthians vem para cima, dentro da área, e o jogo ia passando, ia passando, ia passando, e deu uma cochilada ali, né? Eu falei que não ia dar uma cornetada, mas Marquinhos Gabriel precisa ser um pouco mais efetivo na marcação. No ataque ele ajuda bastante, mas na marcação ele precisa ser um pouco mais efetivo. É coisa de atacante dentro da área, Leopoldo. Parece que não sabe sua cerca, não tem o capete. Isso, não tem o capete. Não tem aquela viradinha, foi a conta da bola passar. Pois é. E aí o Cruzeiro veio para cima do Corinthians, não se intimidou, teve o pênalti aí que a bola bate na mão do jogador do Corinthians, não há o que se discutir. O Fred bate pênalti, mas eu falei, Fredão, está precisando fazer gol no tempo normal, né, meu querido? Está precisando movimentar mais, né? Eu lembro que quando você estava do lado de lá, eu falava que você só fazia gol de pênalti. Na reta final do Corinthians eu falei a mesma coisa. Não queira que eu fale isso de você aqui na bancada, não. Vamos correr atrás, você vai poder fazer seus golzinhos lá também. Você só está avisando, né? Eu estou avisando. Nas entrelinhas ele já falou, viu, Ju? Só avisando, né, bancada? Só dando toque aqui para eles. Logo em seguida o Fábio salvando. O Fábio, que não há o que se contestar, né, em relação a essa equipe aí, sempre salvando mesmo o Cruzeiro nos momentos mais difíceis. É na hora mais gloriosa e no momento mais tenebroso também. O Fábio está sempre presente. Mito, monstro, merece todas as glórias e todas as honras com essa camisa azul. Logo em seguida o Cruzeiro, já no segundo tempo também, tentava essas investidas aí, cruzar a medendária, e mais uma vez o Fred perde um gol na cara, Leandro. Não, isso aí já são limitações de movimento da idade. É, e se ele levanta a perna mais ali, ele vai pegar uma dor na coluna. Dá um escoliose. Chegou muito bem, chegou muito bem, pegou legal na bola, mas faltou só o direcionamento. Meu amigo, aí, deixa eu falar uma coisa para você. Aí, deixa eu falar uma coisa. Aí é malandragem do futebol, picardia, mas quase que o Ederson para, e os jogadores, inclusive, começaram a falar, vai, meu filho, vai, meu filho. Quem não tem entendimento de regra, meu amigo, que tem que reclamar. O que aconteceu no Orto? Leopoldo Siqueira, estádio cheio, né? Tivemos outro protesto, a caminhada da Galucura, que atravessou a cidade com milhares de pessoas também. Parabéns por esses movimentos criativos e assim que a gente tem que fazer, até porque BH é nossa também. A torcida cumpriu o papel dela, e aí o Hever, com um lançamento maravilhoso, encontra o Luan já para abrir o placar, já para abrir o placar com o Atlético ali, para dar uma tranquilidade, para tirar a ansiedade da torcida. Que lançamento, hein? Lembrou o Rivelino. Eu já falei aqui em outros jogos que o Hever consegue fazer essa ligação direta com mais facilidade. Foi sorte, mas lembrou. Mas ele insiste, antes disso ele já tinha tentado um passe também no começo do jogo, e profundidade, o Hever tem essa facilidade. Se confirmar a lesão dele e ficar fora contra o São Paulo, o Galo perde e muito na qualidade de passe na transição da defesa para o ataque. O Elias também já é um desfalque certo. E aí, Leopoldo Siqueira, ficou aquele medo do Atlético tomar o gol logo em seguida, porque é o que vinha acontecendo do Atlético depois perder um pouco o foco na partida, deixar o adversário crescer. Maldade aí? Não, eu acho que foi mais... ele estava visando mais a bola, né? Foi falta dela. O goleiro. O Cleiton me assustou um pouco nas saídas de bola. A gente vai ver três, quatro saídas do Cleiton que me assustou. E ele tem errado muito nas saídas, né? É, mas na final da Copa do Brasil, Sub-20, por exemplo, ele já... um gol do Flamengo, ele já tinha errado também. Eu acho que... e quando as primeiras chances profissional se mostravam, às vezes, precipitadas na saída. E o Léo Silva, o artilheiro, né? O maior artilheiro, o zagueiro artilheiro da história do Galo, né? Já tinha ultrapassado o Luizinho, ultrapassou o Hever também. Parabéns, Léo Silva. Você simboliza a camisa do Galo também. O ídolo que se despede no fim do ano. Parabéns a todos pela postura até o fim. Um Galo muito intenso. Pois bem, agora é com vocês, tá, né, Guzman? Meu querido Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Boa tarde, Lugão. Boa tarde, Stanley. E antes de você continuar dando boa tarde aqui, primeiro clássico da história do Cruzeiro Feminino contra o Atlético Feminino. Ganhamos de 2x0 na casa deles durante a semana. Vamos falar mais sobre isso, principalmente sobre a The Flash, o Micael que acabou com o time deles. Não foi o primeiro não na década de 80s. Eu tenho imagens do meu acervo de Atlético e Cruzeiro Feminino com vitória do Galo. Brigar por mulher até que é bom, né, Stanley? Não é ruim. Pois é, Leopoldo. Eu vou dar boa tarde também ao querido Toledo, que está aí. Nós vamos passar o G4, atropelar todo mundo, ganharmos esse campeão da Série B. Presidente, boa tarde para o senhor. Rapaz, eu quero contar com a sua sabedoria para me instruir em algumas decisões, porque assim como você sabe o que é melhor para Minas Gerais, eu tenho certeza que você pode contribuir muito com o seu conhecimento e toda a sua sabedoria em diversos assuntos que influenciam a nossa sociedade. Se você me permitir, eu vou cuidar da relação clube-judiciário com os juízes. Ô, 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 oi, oi, já está com o papinho de político e de dirigente. Quer dizer, fala, fala e não fala nada. Não, não disse nada. Está igual o rapaz do outro, comentando na outra rádio aí. Eu parei, não entendi nada do que o menino falou, rapaz. Os negócios para o difícil. Contar com todo o seu conhecimento jurídico será de extrema importância, desde que você autorize os protestos do meu povo contra a minha gestão, porque eu não quero de forma alguma que tenha censura. Presidente, a gestão vai ser tão boa que ele já está prevendo protesto. É, não, é o democrático. Esse é o cundo da democracia, né? O cara já vai assumir, então sabia o que eu ia apoiar. Inclusive, estou inovando porque quem protestar contra a minha gestão, reclamar de algo, vai pagar ingresso mais barato, porque eles estão contribuindo para que eu faça uma administração ainda melhor. E o Salar Anjeira com o João Pledar, que toma cuidado com esse novo político aí. Ô, Gão, até agora ele não falou nada. Vamos ligar o cronômetro, não? Vamos, vamos, deixa eu ligar o cronômetro. Antes disso, você, obviamente, eu sei que você usar fazeres aí para compor junto com a sua bela equipe o Alterosa Alerta, às vezes pode escapar uma frase ou outra do Alterosa Sport, que vem antes do Alterosa Alerta. Porém, alguém elogiou aí um certo time do Rio de Janeiro, Fael, que tal, e falou, e falou que o Stano não me ouça, você ouviu, não? Não, na verdade, eu ouvi, assim, eu não queria colocar em dificuldade essa pessoa, mas, enfim. Ô, Gão, vamos falar sobre isso. Eu quero que o time do Fael caia e eu quero que o time do Toledo não suba, se isso for verdade. Priscila está aqui acompanhando a nossa produção. Acho esse trecho, tá? Por favor, na verdade, Toledo, você disse o seguinte, o Flamengo que está errado. O Flamengo que está errado. Está jogando muito acima da média dos outros times do Brasil. Não estava combinado isso, não, ué. Estava, olha lá, olha só, a facilidade. Esse menino aí ninguém quis aqui em Minas Gerais. O Cruzeiro teve a posse dele, emprestou para o Uberlândia, para o Goiás. Ninguém quis esse menino. É, o que o América não quis também, eu conversei com o Denis, com a empresária dele. É uma brincadeira. O atleta não quis. Agora, o Flamengo está brincando. Ontem eu vi o jogo contra o Fluminense, o Fluminense não tinha poder de reação nenhuma, o Flamengo marcando em cima e pressionou o tempo todo, perdeu um monte de gols, teve um pênto, estava muito acima, realmente. Pois é, e aí, Lugão, eu queria só te dar um abraço fraterno, amigo, dizer que você está fora do Z4 e lá você vai ficar, porque o Cruzeiro não vai cair, de hipótese alguma. Isso aí é fato, né, irmão? Agora, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, Stanley, tem uma brincadeira burra lá na internet, que eu quero ver se vai dar certo aqui. Stanley, você acompanha o Flamengo há muitos anos? Não. Não? É, já vai cair a brincadeira. Já quebrou a brincadeira, vai cair a brincadeira. Agora, lembrando que essa semana tem Libertadores, se ele for eliminado, quinta-feira vai estar de cuequinha, se esquina. Ah, vai ser limpinho. Não, de sungui cantando. Até, até nós iremos... Só pra lembrar o pessoal de casa que não tá entendendo. É Brasileirão que tá valendo a sunguinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Libertadores. Tarsa Libertadores da América. É Libertadores, também. Tarsa Libertadores da América. Eu vou falar, se você não for campeão da Libertadores, você vai fazer um dia de cueca. Mas, eu te ajudo. Vamos alinhar aqui. É Libertadores, tá valendo? É, Tarsa Libertadores da América. Outro alinhamento, é sunguinha ou coelha? É ciroula. Não, você pode vir com o seu terno, que eu no carnaval fantasei de super-homem lá em Senhora de Oliveira, e eu estou com a sungona vermelha lá, com esse vinocinho. Pode trazer então para mim? Você foi por cima do terno verde, eu vou passar. Eu vou passar. Eu não tenho moral para falar lá. Esse Grêmiozinho fraquinho, eu vou passar por ele. Esse Grêmiozinho fraquinho que está aí. Vai, você não vai precisar usar nada não. Peraí, não, peraí, vou fazer silêncio. Fala aí para a gente gravar. Grêmiozinho fraquinho, 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 perdeu. Quanto ficou o jogo do Grêmio agora no final de semana? A reserva do Grêmio perdeu. Começou o mimimi. Se eu quisesse mimimi, eu comprava um gato gago. Olha, pô, deixa eu tacar o barco de cara, que tem notícia. Tchau, bancada, um abraço. Vem comigo, Minas Gerais. Vai ser de suma.